Reviravolta de última hora no Palmeiras, a Bel acaba de anunciar. Mas antes de te contar, quero saber se você é torcedor do Verdão. Se você for palmeirense, clique no botão do like e digite Palmeiras nos comentários, que eu vou mandar uma mensagem especial pra você. Bruno Henrique esteve muito próximo do Palmeiras no mês passado. O negócio ficou tão encaminhado que tinha gente dentro do clube até aguardando sua chegada em janeiro do ano que vem. Bruno Henrique ficou próximo do Palmeiras. Leila Pereira fez uma oferta agressiva com números bem altos e um contrato longo, de quatro a cinco anos. Isso deixou o BH balançado e todo mundo no Flamengo ficou assustado com os números da proposta palmeirense. Houve uma grande novela e no fim, o Flamengo teve que ceder para renovar com o jogador. Mas uma nova informação apareceu que vem deixando a parte do staff do atleta incomodado. Tudo porque o contrato já foi assinado pelo empresário e também pelo BH. Mas o Fla segurou, ou seja, Rodolfo Landin não assinou até o momento. A situação causa estranheza, já que estava tudo certo entre as partes. Revira a volta? Nesse meio tempo, BH caiu de nível novamente e vem sendo mais reserva do que titular no Flamengo. Há críticas da torcida flamenguista em relação ao seu futebol, assim como acontece com o Gabigol. De camarote, o Palmeiras observa toda essa confusão, envolvendo o futuro do jogador após ter feito uma grande proposta. Bruno Henrique é tido para a direção do Verdão como um jogador que chegaria para ser titular. Anderson Barros fez de tudo para contratar o atacante, se reuniu com seu representante e até melhorou a oferta inicial que já era boa. Seria um negócio milionário, com o Palmeiras indo para cima mesmo. Bom, agora é sua vez. Qual sua opinião sobre isso? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas atualizações do Palmeiras.